Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Rafael do Canil São Severino Já rodei 110 quilômetros, certinho aqui E é o seguinte, a gente tá indo pra cidade de Patos, Patos na Paraíba, mais uma vez Patos na Paraíba E dessa vez a gente tá levando um filhote do nosso cliente, Peter, conhecido como Peter, exatamente Peter, que tá dando esse presente pra ele mesmo e pra família dele, né? Ele tem um filho, tem a sua esposa que também gosta muito da raça Então eles resolveram adquirir um filhote de pastor belga, Malinois, aqui do Canil São Severino E é isso aí, a gente tem 250 quilômetros, total dá 350 E daqui a pouco a gente chega lá, lá Procurei sair cedo pra poder pegar essa brisa maravilhosa, esse tempo bonito aqui É... no interior da Paraíba E é isso aí Convido vocês pra pegar carona aqui do ladinho Vamos embora Registrar esse momento inesquecível pra nosso cliente Peter e sua família Beleza? Vamos que vamos A gente na estrada Olha a hora de comer um cuscuzinho, ó Olha só Meu Deus do céu, inhamezinho E o gordinho nem gosta, ó Macaxeirazinha Uma galinhazinha capoeira, meu Deus do céu Dá licença aí que agora É minha vez de bater a barriga e depois pegar a estrada de novo Vamos embora Vamos embora que o rapaz já se acordou Já tá aqui reclamando Porque demorou muito pra comer E a gente tem que cuidar Porque o sol já nasceu E a gente tem muita estrada pela frente Rapaziada, depois do café da manhã O rapaz ali continua latindo Mas eu tô achando Tô achando pelo cheiro Tô achando pelo cheiro que é outra coisa Vou procurar um lugar seguro aqui Pra poder parar e dar uma olhadinha nele Né? E se ele relaxa um pouquinho Vamos parar ali Vamos parar ali Pra ver o que essa benção tem Vamos ver O que é que aconteceu Pelo cheiro Eu já imagino o que é que ele fez Rapaziada, parei aqui Né? No meio da pista mais uma vez Pra ver por que que essa benção Tá latindo Queria mandar um abraço mais uma vez Pra o nosso cliente Peter Patos na Paraíba Onde vai ser o nosso destino Queria dizer Peter Que não vai ser dessa vez Que você Vai Pegar o seu cachorro logo de cara Vai dar aquele cheiro Aquele abraço E matar toda a sua ansiedade Não vai ser dessa vez Todo o nosso trabalho Todo o nosso carinho Toda a nossa dedicação De limpar o cachorro De dar um banho no cachorro De errado Moço Você tá Todo Melado De merda Você tá cansado? Tá cansado? Você já fez cocô Não adianta eu limpar Né? Você enfregou toda a merda Em todo o seu corpo O que é que eu faço? Isso só resolve com outro banho Né? Meu lindo Vai tomar um pouquinho de água Agora Lógico Né? Acho que vai continuar a viagem Tá todo sujo Meu Deus do céu É todo sujo É não Tô brincando E o Rafa vai passar um paninho Vai limpar aqui Só não vai poder dar banho em tudo Quem tá na estrada, né? Pois é, gente Já deu pra perceber Que eu preciso Ter um Motorhome É Motorhome Sabe o que é um motorhome? Pesquisa no Google aí O que é Motorhome Você vai saber o que é motorhome Preciso trocar de carro E trocar esse carro Pelo motorhome Pra poder Transformar ele Num Não só num taxidog Mas também num Pet shop Pra dar Continuidade No meu trabalho Perfeito Entregar o cachorro limpinho Cheirosinho Como sempre foi Mas acontece que tem um Filho de uma cadela Que caga no caminho Que mija no caminho E a gente precisa limpar ele Olha que rinho Meu Deus Bora se limpar Bora Bora limpar o bichinho Bora Já rodei já 237 quilômetros Né? Eu tô numa cidade chamada Jo... Joazeirinho Olha ali Acabei de passar Joazeirinho Para aí Eita Lugar bonito Viu Lugar bonito Limpinho Olha o pessoal Aqui É Isso aí Beleza Vamos que vamos Falta Falta uns 90 e poucos Quilômetros Pra chegar na localização Da gente E a gente vai Seguindo viagem A gente acabou De completar O tanque do carro Né? E vamos que vamos Estamos passando Estamos passando aqui Pela cidade de São Mamede Na Paraíba Faltando 26 quilômetros Apenas Pra chegar na nossa localização Que é a casa Do nosso cliente Peter O malizinho dele Tá ali Ficou mais tranquilo Vamos ver lá Acho que o próximo corte O próximo corte já vai ser Já É... Mostra o Peter Com o seu filhote Esse filhote Ele é registrado Como Dunga Dunga São Severino Não sei se o Peter Vai chamar Ele por outro nome Mas ele é registrado Como Dunga Dunga São Severino Beleza? Vamos embora Apertinha Tá chegando O próximo corte Já vai ser Já na casa Do nosso cliente Peter A gente já chegou Aqui em Patos Já deu um banho Né? Deu um banho Eu deixei o dono Dar banho No cachorro Lógico Pra ele Matar A vontade De pegar No cachorro Ele tava Rafael Venha hoje Venha Não deixa pra vir amanhã Não Venha hoje Que eu tô sem dormir Esperando esse cachorro Aí eu disse Tá bom Chega aí Já disse ele pro telefone Chega aí Vai ter um serviço Pra você Vai se fregar bem muito No seu filho É seu filho Pode se fregar mesmo Você vai logo Dar um banho nele Pronto Deu? Matou A vontade De dar um banho No cachorro Tô feliz Tô feliz Ó Nem parece que viajou Já tava brincando Com o pano Não foi? O ambiente novo É uma pena Qual o nome da tua esposa Peter? Iara É uma pena Que Dona Iara Não tá aqui E o teu filho? José Ítalo José Ítalo Eu tô doido Eu tô doido pra registrar O momento da chegada Do teu cachorro Com o José Ítalo Pra mostrar teu filho Pequeno ainda Com ele filhote Né cara? Na chegada da fêmea Você vai registrar Então tu quer dizer Que vai vir uma fêmea? É No nome do registro dele Tu visse que é Dunga Tu vai deixar os Dunga Ou vai escolher outro nome? Nino Nino? Pronto Mas é bom Que a gente saber Que no vídeo O nome do perigil dele É Dunga Né? É Dunga Vai ser chamado Por outro nome Nino Saco de ração Já pita Ele quer o saco Ele quer o saco Se tu mostrar o saco Ele rasga o saco Ah rapaz Eu quero comer Na boca Na mãozinha do pai Rapaz Olha aí Que momento massa Comendo pela primeira vez Na mãozinha do pai E ainda bebezinho Hoje é dia dos professores Outubro de 2021 Olha aí O momento da chegada do Nino Parece que viajou Cinco horas e meia Parece não gente Uma fome de leão Olha aí Uma fome de leão Ele chegou hoje Vou logo te dizer Esse cachorro A gente viu na viagem A galera que está assistindo Esse vídeo aí Viu no início Viu que ele veio Meio que querendo Conversar comigo Ou então Querendo que eu não Cochilasse na viagem Porque o bicho Viu gritando De lá até aqui Véio Ele veio gritando De lá até aqui Meu irmão Eita porra Aí assim Acho que foi para eu não cochilar É para me ajudar Cachorro Só pensa no bem da pessoa Então vamos lá Olha Ele olhou de lado Ele reuniu para você aí Não Na hora que tu estava mexendo aí Ele olhou de lado assim Com ciúme da ração Ele está fazendo pescoço duro Ele já está Ele está Defendendo Vai vai Mexe nele Vai mexe nele Isso Dá carinho na cabeça dele Dá carinho na cabeça dele Porque aí se ele fizer uma reação A gente já corrige ele aqui Tá Ele não sabe de nada Está no zero Então a gente tem que ensinar ele O que deve ser feito O que não deve ser feito Entendeu Por exemplo É uma criança Se fosse uma pessoa Botar uma criança Botar o dedo na tomada É certo Não É errado né Aí tu fala Não pode botar o dedinho aqui Se não morre Aí quando tu dá as costas A criança vai de novo E bota o dedinho na tomada Aí o que é que tu vai fazer Tu vai dar um grito no teu filho Para ele ter um susto Não é verdade Vai falar Não Você quer morrer Você está doido Aí ele já vai saber Já o que é não O mesmo lance é o cachorro Ele está no zero Tá Ele está querendo comer Se ele de repente Unisse para o pai Ele fazendo uma coisa errada né A gente ia dar o comando não Ele não ia saber o que é não Se ele voltasse a fazer de novo A gente ia dar um susto nele O que é dar um susto É pegar aquela vassoura Que está ali E deixar lá no mesmo lugar Não mexer com a vassoura não É dar um susto Você pensou que ia meter a vassoura Na cabeça do cachorro né Não é para fazer isso não É para a gente pegar a vassoura E dar um susto assim no chão Não Olha que ele parou Deu um susto viu A gente chamou a atenção dele Está entendendo Desculpa o grito Que Vendedor é meio assim Viu Mas eu estou dando um exemplo É a mesma coisa que você é pai E você sabe Sim um assunto que eu queria falar Esse filhote por vir só Ele é um cachorro que não gosta de ficar sozinho Ele talvez hoje Ele aperreia um pouquinho Para ficar perto de você Tá Quando se trata de dois filhotes Ou então ele e outro cachorro Aqui só tem ele de cachorrinho Então assim Talvez ele aperreia hoje Mas por sentir falta de ficar Só Esse homem foi mesmo assim Rapaz Olha Eu vou comprar lá para o final do ano Um cachorro atu Aí ele começou a ver meus vídeos Lá Aí ele fez Não, não Não vou aguentar não Vou fazer uma forcinha Vou fazer uma forcinha Vou pedir para ele trazer logo Mas foi bom Parabéns O cachorro é lindo Está satisfeito com o cachorro? Estou satisfeito demais Graças a Deus Massa, massa A gente está gravando esse vídeo aqui hoje Para Registrar esse momento único Para você e para a sua família A chegada do Nino Registrado como Dunga São Severino Então o pedigrezinho dele já está ali O definitivo Mas esse aí é o Nino Daqui de Patos Mais um Malinois daqui de Patos A gente já tem Malinois Tem Pug Tem um monte já de cliente aqui em Patos Graças a Deus Valeu Estava com fome É, estava com fome Estava com fome Mas agora ele está bem, né? Está cheirosinho que o pai já deu banho E é isso aí Valeu Vamos vir aqui Vou falar aqui no vídeo, viu? Não pode dar nada É bom que fica já salvo Para a família aqui do Peter, tá? Não pode misturar nada Na ração desse cachorro Esse cachorro Ele só vai comer ração em água Se misturar qualquer coisa na ração Ele vai ficar dependente disso E nunca mais vai querer comer ração seca Entendeu, mãe? Entendeu, Peter? É verdade Nunca Se quiser oferecer alguma coisa Daquelas carninhas Que vende lá no Pet Shop Aí você me pergunta lá no WhatsApp É, Peter Que eu vou te dar uma dica Como é que se alimenta Como é que usa aquele tipo de alimento Sem viciar o animal Entendeu? Queria também falar para você Que assim Você é meu cliente E agora você é Faz parte da nossa família do Candil São Severino Eu não tenho mais o que vender para você Tá? E agora o meu objetivo É fazer que você economize Não gaste o seu dinheiro em vão Então fale comigo Antes de for comprar qualquer coisa Beleza? Para não jogar o seu dinheiro fora Tá legal? Seja remédio de vermes Seja vitamina Seja ração boa Ração barata Eu vou lhe informar tudo Passar todo o meu conhecimento Novo Valeu Vamos voltar agora para Paldalho Tchau Tchau